Beleza pessoal, estamos fazendo o teste aí na GTX 660 Super Clock E agora a gente vai estar testando em Farquay 4, que é um jogo mais recente que saiu Fora o Metal Gear E a gente vai estar rodando aqui em duas resoluções Primeiro a gente vai rodar no Low Depois a gente vai tentar rodar na configuração da NVIDIA ou no Ultra Pra ver se a placa vai estar aguentando Então vamos lá Configurações 1080p V5 desativado E Low Bom pessoal No Low Tá dando pra jogar de boa O gráfico fica belo também Na verdade não dá nem pra você perceber a diferença Que essas placas da NVIDIA da nova geração Ela tem vários Como Vários Várias tecnologias como o FISC E tem também o TCLATION Então A diferença do gráfico não vai ser Tanto assim Você vai estar notando mais as texturas A gente chega aqui e olha pra uma árvore A árvore tá bem realista Tá tudo Tá tudo Tudo legal E o FPS Não sei se dá pra vocês verem Tá rodando A 55 60 FPS Então Um jogo pra estar rodando desse Precisa de 30 FPS Pelo menos Pra estar rodando sem lag Bom pessoal Vamos ver agora Na configuração da NVIDIA A gente vem aqui Vamos colocar lá Não sei se dá pra vocês verem NVIDIA E aqui A gente vai vir aqui em Customize Só as texturas que a gente vai estar mudando A ambientação Essa daqui Que é a da placa de vídeo E SMAA Que é o anti-análise Isso aqui não vai influir em muita coisa não Pessoal Vai a mesma A mesma textura do outro Só que é Dependendo de cada placa de vídeo O resto a gente vai deixar tudo ligado Aqui tá no ultra 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 Certo Vamos aplicar Vamos ver Então Você pode perceber Que o jogo tá quase Bem dizer a mesma coisa Vamos correr aqui desse Rinoceronte Então pessoal E aqui Dá pra ver que ele roda em 29, 27, 30 Então vai dar pra você Tá rodando tranquilo Também Na GTX 650 Super Clock A temperatura também pessoal A temperatura estável A temperatura fica em torno de 65 70 66 Não esquenta muito Pode ser uma placa Tem um clock Alto Vamos lá Não sei se dá pra vocês Ver lá O FPS Tá em 33 34 Tá pra pegar o FPS No jogo Dá pra pegar Aqui Dá pra pegar Tá E é isso aí pessoal A gente vai ficar por aqui Depois a gente vai fazer Fazer o testezinho Dessa placa No metal guia E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau